então é uma atividade que ela está atividade que eu abri aqui mas ela eu posso considerar que estou executando ela é agora vou criar uma outra uma outra atividade que um outro quadro referente a plano de leitura bíblica a atividade vai ser é pesquisar a planilha para o plano de leitura bíblica criatividade agora eu vou atribuir a etiqueta para ela plano de leitura bíblica vontade de gente fazer essas divisões que fica fácil através da cor aqui e da descrição é localizar também o projeto e também auxilia na hora de gente fazer a filtragem das atividades você consegue selecionar especificamente é de acordo com o projeto por exemplo que vamos criar um outro plano aqui ó outro outro cartão que é criar a planilha de leitura bíblica bíblica eu vou atribuir aqui a etiqueta até aqui no início que já foi sugerido plano de leitura bíblica ótimo eu venho aqui ó uns minutos aqui ó o plano de leitura bíblica automaticamente ele ativa ele deixa visível só o plano de leitura bíblica algo interessante também eu vou tirar o filtro aqui é que eu consigo transformar uma atividade dessa aqui é que foi transforma que foi criado aqui no checklist em uma em um cartão então eu clico nesse botão aqui no lateral voltando aqui no planejamento eu vou ver o quadro de planejamento e no trelo converter em cartão automaticamente foi criado aqui o tutorial do youtube só que ele tá sem atribuição da etiqueta eu venho aqui atribui a etiqueta trelo tá criado aí o cartão também com a atribuição da etiqueta dele aí fica fácil da gente fazer a atualização é das atividades como eu já concluí todas as atividades aqui iniciais aqui do planejamento do trelo ele já deu aqui como verdinho eu gosto até de colocar uma data aqui para mostrar a data que foi concluída no caso a data de hoje 5 do 1 eu venho aqui e marco ela como concluído porque na hora que a gente faz utiliza o filtro ele consegue filtrar também como atividades concluídas então é interessante a gente colocar uma data e marcar como concluída para facilitar a localização dos filtros eu venho e movo a atividade aí para para a lista de concluídos a lógica de trabalhar com o trelo é ter esse workflow então as tarefas elas são iniciadas elas são executadas elas podem ir para aguardando ou não e elas depois ela tem uma destinação que é concluída ou abortada